Estou no meu jardim Tranquei a porta e abri meu coração Reguei minhas raízes Com minhas lágrimas, gotas de adoração Senhor, não quero que meus olhos Percam o brilho do primeiro amor por Ti Não quero que em mim se peca O desejo de Te adorar Vem, Senhor Em minhas ganas Todos os dias Só pra Te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Jardim particular Senhor Não quero que meus olhos Percam o brilho Do primeiro amor por Ti Não quero que em mim se peca O desejo de Te adorar Vem, Senhor Senhor E me resgatas Todos os dias Só pra Te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Primeira essência Jardim particular Jardim particular Vem, Senhor 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 E me resgatas Todos os dias, só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência, jardim particular Primeira essência, jardim particular